Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, bora aí falar do Mariano, Mariano e Munhoz aproveitam para mostrar um pouquinho da cidade antes do show, vamos acompanhar o vídeo? A ponte do Aquinastácio, a ponte que junta a Aquinastácio com a Anastácio A igreja de Aquidauana, da praça, que coisa mais linda E aí pessoal, gostaram? Deixem aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo